Fala aí galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Saz Marqueola Epoxy Floor, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Neste aqui eu quero explicar um pouco, o pessoal me pergunta sobre resistência do cimento alto nivelante e da base em epóxi. A verdade é que não tem nem como fazer esse tipo de comparação, somente se a pessoa não tiver conhecimento nenhum para fazer esse tipo de comparação. São materiais para fazer a mesma função, que seria o nivelamento, mas são materiais totalmente distintos. Um é um cimento que vai ali com água e o outro é resina epóxi com carga, mas endurecedor, tornando um material muito mais resistente. Principalmente se você fizer ali uma plaquinha, alguma coisinha ali, quebrar um e quebrar o outro, o cimento vai quebrar com muito mais facilidade. E o epóxi, por sua vez, é um material mais resistente sim à base niveladora do que a base niveladora em epóxi. Muito mais resistente do que o cimento alto nivelante. Lembrando que o cimento alto nivelante, ele sendo aplicado ali numa base, ele estiver apoiado em algo, muda essa resistência. Não é uma plaquinha que você vai quebrar ali, ele vai estar apoiado, fazendo a função de nivelamento. E depois do cimento alto nivelante, nós damos andamento com o primer. O pessoal tem o costume de fazer cada gato com cimento alto nivelante, depois mete a resina por cima e acaba tornando um piso não tão resistente quanto um piso com base epóxi. Mas ele no chão se comporta muito bem, a gente tem instalações desses pisos em várias regiões, em área externa, área interna, sobre cerâmica, com pintura epóxi, com pintura em poliuretano, com alto nivelante. Em 3D a gente já tem bastante piso com cimento alto nivelante por baixo. Lembrando que é um tipo de piso para você fazer aplicações residenciais, se você for fazer uma comercial e uma industrial, você vai precisar uma camada bem mais espessa de cimento, oferecendo maior resistência nessa base. E de preferência ainda fazer uma raspadinha com quartzo antes de entrar com alto nivelante epóxi. Tudo isso para dar uma resistência melhor. Mas se você vai fazer uma aplicação residencial, sala, cozinha, quarto, banheiro, simplesmente o cimento vai ali, faz um nivelamento com cimento, sela ali com o primer, faz a aplicação da resina, não precisa fazer introdução de carga em nada, pois a gente tem uma ótima resistência e comporta bem para os residenciais. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um teste, a gente fazendo um teste quebrando ele mesmo, descendo a marreta no piso, para vocês verem a resistência desse piso. Então dando a resposta mais uma vez, é óbvio que a resina epóxi, ou a base niveladora em epóxi, tem maior resistência do que o cimento alto nivelante, pois são materiais totalmente diferentes. Ambos fazem a mesma função que é nivelar, mas são resistência diferente. Bom galera, aqui é o lugar mais oportuno para a gente fazer esses testes, que eram ardosas também, foram retirados, foi feito contrapiso alto nivelante, depois vou mostrar para vocês. Aqui vai cimento alto nivelante, os dois daqui me massa, não é diferente. Nós tínhamos aqui, né, temos ainda um piso em ardósia por baixo, aqui era a região onde nós gravamos muitos vídeos, tinha uma informação aqui, foi feito esse piso sobre ardósia. como vocês podem ver, aqui é epóxi, tá? Bem riscado, lógico. Trabalhamos bastante aqui em cima, vou mostrar aqui para vocês. Fora esse ele tem bastante carga, olha aqui ó, vocês vão conseguir enxergar a carga de quartzo no meio da resina, tá vendo? Tem carga de quartzo aqui no primer e mais carga na resina cinza, essa branca e a amarelinha, olha a espessura desse piso aqui. Vou fazer um teste para vocês, que foi arrancado com ardósia e tudo. Vou fazer um teste agora de impacto. E aqui, como eu já disse no começo do vídeo, não se compara, né, a resistência de um cimento alto nivelante, com uma resina epóxi, alto nivelante, aqui é um cimento, tá? O que me massa, como vocês podem ver, aqui foi batido bastante, uma olhada aqui a espessura aqui, praticamente a mesma do que está ali, ó. Vamos fazer um teste aqui de marreto, só que aqui é só uma pintura sobre o cimento alto nivelante, tá ok? Vamos lá, vem com a gente aqui nesse teste. Vamos começar o teste aqui, o epóxi, né? Maçou ele aqui, praticamente, posso dizer que quebrou, né? Fique bem resistente, mesmo lembrando que nós temos aqui bastante carga, tá? Bastante carga de quartos. Como eu, né? Esfarelou ele todo, mas também tem uma ótima resistência, dependendo do peso, que derrubar por cima também, não corre risco de quebrado. E aí, se for se hidratado um cimentinho, se for se hidratado um cimentício, o piso também bem resistente, tá ok? Então é isso. Obrigado, até o próximo vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, acompanhe aqui mais esse projeto com a gente. Lembrando que tem uma região aqui de quintal também, pra gente fazer um contrapiso alto nivelante, tá ok? Se lixado, entrado com primer em tudo isso e uma pintura em poliuretano. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!